Um dos símbolos do Santa Cruz, por assim dizer, está aqui o Catatau. Catatau, quanto tempo de Santa Cruz você já tem? 15 anos. 15 anos. E nesses 15 anos, o período do rebaixamento entre 2007 até 2010, você considera o pior momento que você viveu aqui dentro de Santa Cruz? Até 2010, sim. Com certeza. Foi um momento difícil, né? Difícil. Um rebaixamento atrás do outro. Mas acontece que esse ano foi um ano sucessivo da gente. Entendeu? Que vem as bênçãos, né? O ano de sucesso. De sucesso. Agora, Catatau, nesse período, 2007, 2010, como eram os dias? Que esperança vocês têm de que poderia ter um ano como esse? Um ano tão sensacional, por assim dizer, 2011. Está falando em 2011? Eu estou falando em 2010. Até 2010, como é que vocês se sentiam? Como era? Vocês achavam que uma hora ia passar? Uma hora não chegava. Uma hora a gente tinha que sair dessa. Entendeu? Quem eu não sei, mas tinha que... Que a gente tinha que sair dessa. Entendeu? A gente acreditava. E em 2011 foi a glória, né? Em 2011 foi a glória. Título pernambucano, desempenho surpreendente na Copa do Brasil, o acesso à CLT. O acesso à CLT. Entendeu? E a gente acreditava porque os comandantes fizeram a gente acreditar neles, entendeu? Os comandantes que é o Santos, o Zé, o próprio presidente mesmo, o vice-presidente. A própria torcida que acreditou na gente. E uma turma verdadeira. Entendeu? E o que houve, Catatau, para mudar da água para o vinho? Houve muito trabalho. Trabalho, suor e acreditar na gente mesmo. E qual a emoção, a sensação desse ano tão glorioso? O ano foi bom. O ano a gente foi campeão pernambucano. Um bom desempenho na Copa do Brasil. Conseguimos o acesso que era tanto desejado. Entendeu? E a gente nunca perdeu as esperanças. Sempre estava lá na guerrilha, na guerra. Entendeu? E quanto às coisas materiais, o carrinho lá é um símbolo dessa vitória? O meu carro é o símbolo do Santa Cruz. Entendeu? Que eu realmente fui o Santa Cruz que, no meu trabalho, desempenhou esse carro meu. E para 2012, Catatau, qual é a expectativa? Melhores. Entendeu? É como eu disse a você. A gente vai montar um cavalo de novo da Série C para a Série B. A confiança permanece, mesmo com o Náutico indo para a Série A e o esporte podendo também conquistar o acesso? E assim, tendo um investimento maior? O dois indo e a gente vai atrás. Não tem problema. E que mensagem você, como tricolor, para os demais tricolores da torcida de Santa Cruz? Uma mensagem de paz, felicidade. Entendeu? Uma grande emoção pela torcida, que a torcida nunca me deixou. Nunca me deixou a torcida. É uma torcida maravilhosa. Não tem Barcelona, não tem Flamengo, não tem Corinthians, igual a nossa torcida.